E é um homem de Deus, um pastorzão mesmo, coração puro, então é um homem de Deus. Aí peguei, ela marcou o encontro com ele. E aí eu peguei e falei, tá, eu vou, não vou nem fazer um feitiço contra ele, vou fazer ele ficar doente. Ah, o lance de tu cair na igreja lá, perder o sentido, ter um cara ali falando contigo ali, isso não te desmotivou de forma nenhuma? Não me desmotivou, não, fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê, eu perguntei lá no satanismo, para o sumo sacerdote, eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda em uma igreja, naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, o que a gente pode chamar de unção, né? Aquele grupo tinha, então essa unção, ela realmente repudia, você não tem poder contra isso, não tem poder contra esse poder. Então, todos os feitiços que tu lançava nas lideranças religiosas, os que pegavam era porque os caras eram meio esquisitos mesmo. Era meio esquisito, a maioria pegava, 99.9% pegava. Então, porque sempre tinha uma coisa por trás, sempre tinha uma coisa de bastidor. Então, assim, então você ter uma vida reta faz muita diferença, né? E aquele grupo de louvor, eles procuravam ter uma vida reta, né? Eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é, só Deus é. Mas aí você procura, você se esforça em fazer o bem, em ser uma pessoa boa. Então, caí com aquelas notas musicais e marcou o encontro com o pastor. Eu peguei, fiz um feitiço contra ele, fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal, né? Falei, vai lá, causa uma doença nele. Tu chamou o Abraxas nesse dia. Chamei o Abraxas, né? Falei, invoquei ele para, causa uma doença nele, uma doença que incapacite dele chegar no encontro, sabe? Não importa o que seja, ele pode ter uma dor de cabeça, sabe? Mas ele não pode chegar no encontro, né? E eu fui ao encontro, e ele não foi. Eu esperei umas duas horas, ele não foi, eu fui embora. Aí no outro dia, eu estou na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista, né? Tocou o telefone para mim, né? A secretária passou e era a secretária da igreja. E falou, olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo, puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né? Eu fiz um negócio aqui. É, pois é. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente. Fraturou a perna, tal, né? Mas não foi nada grave, tal. Foi uma brincadeira de criança, tal, acidente doméstico. E falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né? E eu falei, ok. Fiz alguma coisa errada, né? Porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né? Então, marquei o segundo encontro. Marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama. Então, fizemos com cinco dessa vez. Então, o pentagrama é um símbolo satânico. É um símbolo satânico, sim. Pentagrama invertido, especialmente, né? Porque vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode, né? E o bode, na Bíblia, é o bode de Levítico, né? Um era solto, né? No deserto, né? E o outro era sacrificado. Então, o satanismo, eles interpretam que aquele bode que está lá no centro é o que foi solto, é o que te dá liberdade, né? E há cinco pontos, cinco continentes, né? Onde ele tem o poder e tudo mais, ele faz e acontece, né? Então, tem todo um simbolismo em torno disso, né? Aí, peguei, na ponta do pentagrama, foi feito o encantamento, né? É, inclusive, tem encantamento feito com a estrela de Davi também, né? Estrela de Davi. O hexagrama. Tem encantamento com o hexagrama também. É um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Exato. Tem também, dependendo do tipo de ritual, também usa isso. Mas estrela de Davi não é um símbolo sagrado, não é? Não, não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. É um símbolo antiquíssimo. Você vai encontrar entre os bizantinos, vai encontrar entre os persas. É antiquíssimo, sabe? É um símbolo esotérico.